Música Eu queria te contar aquela coisa Prefiquei te falar aquela noite Gagueja e não consegui terminar A coragem foi embora, não consegui te falar Eu não queria tanto ser namorado No ritmo não tem nada engraçado Só sabe a fé e não precisa aceitar Mas é toda a nossa amizade, mas podia melhorar Não vou te falar, você vai ter que aliviar Tô esperando você destrar o meu olhar Se te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorriso, prometer e me ligar Não me deixa por nada nesse mundo Confesso que ainda sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonar Eu sou eu assim porque eu nem não vale nada Então deixe de provar se é diferente Por medo se sorrir daqui pra frente Se sorriso vai ser a melhor escolha Porque sua vida só vai chorar De revolucionário e se sorrir Vira, continua Vira, continua Vira, continua Vira, continua Vira, continua Vira, continua Não vou te falar, você vai ter que brilhar Tô esperando você destrar o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorriso, eu não me beijar Não me deixa por nada nesse mundo Confesso que ainda sinto lá no fundo Vira, continua Medo de me entregar e me deixar abandonar Tudo Foi eu assim porque eu nem não vale nada Então deixe de provar se é diferente Não me deixa por nada nesse mundo Com medo se sorrir daqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Não vai chorar de emoção em um sonho Vira, continua 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 Obrigado.